É isso, já começa a comentar, participa do programa, que a gente já começa com essa fofoca envolvendo Monique Nunes. Ela que abriu uma caixinha de perguntas aí recentemente, causou polêmica, porque muitos seguidores começaram a achar que a Monique não compartilhava mais o dia a dia dela, né, com os seguidores e tudo, depois que ela casou. E tem a ver com relacionamento abusivo, não tem a ver. Essa caixinha de perguntas polêmica acabou causando uma grande repercussão na internet. É isso, pra quem não lembra, a Monique é campeã do BBB16, acabou chocando ali os internautas nessa semana, depois de revelar algumas supostas regras impostas pelo marido. O marido dela é o Paulinho Simões. Ela postou um vídeo divulgado ali no seu perfil do Instagram, onde ela, que tá grávida de oito meses, né, pra quem não sabe, Monique tá grávida. Ela contou que ela precisa pedir autorização pra tudo que ela faz. Vamos assistir ao vídeo, já já a gente comenta sobre. Não deixa. Tudo que eu posto nas minhas redes sociais precisa passar primeiro pela aprovação dele. Tipo, eu nunca posto uma coisa assim instantânea. Eu, por exemplo, a pergunta eu vejo, mostro pra ele, se ele aprovar, eu respondo e publico. Se não, não. Fotos do mesmo jeito. Aliás, tudo em todas as minhas redes sociais passa primeiro pela aprovação dele. Se ele deixar, eu posso. Se não, não. Um silêncio aqui no ar, porque a gente ficou, assim, um pouco com vergonha alheia. Tipo, é isso. Me faltam palavras para descrever. É, vale lembrar que o Paulinho Simões, o marido ali da Monique, ele já se envolveu em outras polêmicas no passado. Em 2018, ele foi acusado de assediar uma jornalista russa chamada Bárbara Gerneza durante a Copa do Mundo. Na época, ele e outros 13 brasileiros, pra quem não lembra, cantaram um funk obsceno pra comunicadora no momento que ela estava ali trabalhando. E o Paulinho Simões é um dos envolvidos aí nesse ato polêmico. É complicado, né? É polêmico, porque, assim, pedir autorização pra tudo que vai postar nas redes sociais, se abrir uma caixinha de perguntas, eu tenho que mostrar a pergunta primeiro, pra saber se pode ou não postar. A internet não reagiu muito bem, não. Chamou ele de abusivo, disse que não estava certo. A gente sabe que a gente, né, não pode meter ali a opinar muito sobre, mas eu fiquei com vergonha alheia assistindo esse vídeo. Marisa, você que é casada, né? Você também tem que pedir autorização aí pro marido, tudo que vai postar nas redes sociais, tá tudo certo mesmo? Sua, é bem interessante. A mulher que vacilou aí. Eu acho muito interessante a sua pergunta, porque as pessoas têm esse dilema, né? Eu acho que uma coisa é você estar em comunhão com o seu marido, sabendo ali, poxa, será que eu vou compartilhar essa pergunta? Acho que essa pergunta é um pouco invasiva. Acho que o meu marido não vai gostar. No meu caso, o meu marido é low profile. Então, eu sei até onde eu posso ir de mostrar ele, de mostrar ele, exibir ele na nossa vida, na nossa rotina. Mas é muito complicado quando você tem que pedir autorização pra todas as perguntas. Tem algo muito estranho aí. E a Mayara, trazendo esse fato, já demonstra um certo perfil, né, Suiane? Justamente. Justamente um perfil de um homem, que é um homem ali que não tá muito preocupado com respeito às mulheres, que foi o caso, viu? É isso aí. Você pode também dar sua opinião, comentar na nossa live aí no YouTube.